Eu vou montar aqui para mostrar para o pessoal, só ver se você consegue. Beleza, Eliminha? É, tá, é gigantesco aqui. Espera aí, espera aí, mostra aqui, olha. Olha aí, olha. E aí? Obrigado, viu, Eliminha? De nada. Já comeu, Eliminha? Não. Não? Alô, alô, Val. Então, quer dizer, ele já deve ter tomado café, né? Quando falar já comeu, ele tenta pensar. Beleza, abrimos. Abrimos aqui o baú, né? Deixa eu ver. Como toda, olha aí, ó. Como toda a equipe, né? Como toda a equipe. Nossa, tem que dar uma, né? Uma aumentada aqui no... Se não... Olha aí, que beleza, hein? Hã? E não vai caber o quê, ó? Que beleza, hein? Que beleza, ó. Então, tem boné. Cara, vai ter que... Espera aí. Pode ficar um pouquinho apertado, né? Espera aí. Beleza. Aí tem... Camiseta. E olha esse carro, né? Olha esse carro aí da G3X Racing, senhoras e senhores. Que não vai caber na cabeça, cara. Olha, olha esse antitranspirante. Love U, 11 de 50. Vazou. É personalizado, ó. Do Tiago Rosignoli, da Letty, ó. É uma obra de arte apenas, né? Crachá da Presidenta Letta. Olha, ó. Olha. Meu amigo. Olha o Alastro, velho. Olha o Alastro. Chefe da equipe. Olha o Alastro, velho. Olha o Alastro, né? Espera aí. Olha o Alastro. Beleza. Que abalo, né, velho? Que abalo, velho. A camiseta já foi. Aí tem mais. Um monte de produto. Antitranspirante. Não, barbear. Dip, barbear suave. Espuma de barbear. Aí quer barbear. Ah, esse aqui, ó. Esse é o antitranspirante, ó. Carvão ativado. Dip. Nivea Man. Aí tem o Citrus. Aí tem o Citrus. E aí tem loção pós-barba. Fala da barba dele, né? Olha aí, ó. Que beleza. Loção pós-barba. Aí tem uns polininha também. Tem um envelope aqui. Vamos ver o envelope. E olha esse personalizado, velho. Gal, resiliência, 7 de 50. Então acredito que tenha 50 desses, né? Aí, ó. 7, 7, 7. A tribo cuida da tribo. Que beleza, hein? Olha aí que beleza. E aí, ó. Gal, queremos muito ir além do que realmente importa. E para nós, estar com vocês e tentar proporcionar momentos incríveis é um prazer enorme. É um momento especial para nós e queremos que seja também para vocês. No kit, mandamos alguns itens personalizados para a nossa G3X. Afinal, escuderia grande tem que ter estrutura. Que essa parceria te dê ainda mais superpoderes e nos faça chegar ao título dessa temporada. Vamos além juntos no que realmente importa. A tribo merece. Boa temporada e dá pneu. Olha, agora queremos título, né? Ó, tem alguns adesivos da G3X Racing. Olha os adesivos. Que beleza, hein? Nossa, é uma escuderia. Agora virou a G3X Racing. É uma escuderia de verdade, hein, velho? Olha, que beleza, hein? E agora, pelo que eu vi aqui, agora... Agora que despega, velho. Nossa, cara. É um macacão. É um macacão. Até agora? Olha esse capacete com asas, velho. Com asas. Macacão G3X, capacete G3X aqui. Pelo Thiago Rosinholi, velho. Meus amigos. Nossa. Não cabe, será? Prepare os memes, né, velho? Olha aí que beleza, hein? Olha aí que beleza, hein? Beleza. Cadê o... Olha aí, ó. Ó. Que beleza, hein? Mano. Acho que ficou até confortável. Deixa eu ver o negócio. Pior que é confortável mesmo, né? Hum... Olha aí. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu arrastar. Olha aí, ó. Para a presidenta Leta, ó. Leti, um beijo. Leti, um beijo enorme de toda a Nívia. E aqui é assinado pelo Thiago Rosinholi. Olha aí, ó. Pode, né? Tira o capacete, tira o capacete. Eu entendi, cara. Vocês acham que eu não entendo esses alastros aí? Eu nem vesti o capacete, cara. Olha aí. Ah? Ó Gal Deixa eu ler aqui, ó Temos orgulho de estar nessa parceria duradoura com você e a tribo Que você continue inspirando todas as pessoas a irem além no que realmente importa Trazendo amor e muita diversão Obrigado por tudo Vamos além juntos Equipe Nive Amém Olha isso aqui, isso aqui eu não sabia, acabou de chegar, velho Olha, God demais, né? Cara